Amigos do programa Ponto a Ponto, a nossa equipe de reportagens está aqui na avenida Lúcio José de Menezes, no bairro Croatá. Aqui vocês observam, gente, olha só, a dificuldade em que os veículos têm para, digamos, transitar aqui na CE 253. São veículos de pequeno porte, são veículos de grande porte. A grande verdade é que há menos de um mês, funcionários do DET, do estado do Ceará, fizeram uma recuperação aqui nessa via asfáltica, nessa manta asfáltica aqui. E nós observamos que a situação, como é que é a situação transitar aqui todo dia, para só um pouquinho para conversar com a gente aí, como é que é transitar aqui nessa estrada horrível aí? Irmão, isso aqui está uma calamidade, parece que está abandonado, parece que não tem nem prefeito, não tem aqui, meu irmão. Se tem, está sobre a rua, não, passando de helicóptero, porque aqui não está passando, não. Há menos de um mês o DET teve aqui fazendo uma recuperação, não é isso? Isso foi, o... Com açúcar? Rapaz, parece que foi com pó de café, meu irmão, que derreteu tudo, derreteu. Todo dia passando por aqui, quebra tudo no carro? Não, mas meu irmão, onde eu... Acabei de falar, sai da oficina ontem, quebrei terminal, da direção, um bocado de coisa aqui, meu irmão, absurdo. E paga o prejuízo? Somos nós, né? Horrível. Horrível. Obrigado, eu falei com o Cláudio. Cláudio, obrigado pelas tuas informações, gente, aí, relatando, os condutores de veículo, relatando aqui, né? Por que não vai, pois não? É, porque ele está falando mesmo, é verdade o que ele está dizendo, até para nós que é ciclistas, fica difícil para a gente, por causa de estar aqui, né? Porque é muito buraco, não tem acostamento para a gente, que é de bicicleta, e quando é, assim, tempo de inverno aqui, isso aqui fica um buraqueiro mais horrível do mundo. A gente vai passando aqui, às vezes, com a senhora, com o aluno, que a gente está indo do colégio, é obrigado. A gente descer, andar com eles a pé, porque a buraqueira medonha e os caras ali vêm passando no carro, eles querem fazer a tramitade dele, né? Passa todo dia aqui. Passa todo dia aqui. Eu passo todo dia aqui. Fica difícil aqui para a gente passar, porque o trânsito aqui é perigoso, principalmente para nós queiramos de bicicleta, né, irmão? Mas é o relato, é o relato de muita gente que precisa transitar por aqui. Nós observamos que não é só os condutores de veículo, o pessoal das motos. Aqui, gente, olha só. A dificuldade é enorme. É bem verdade que hoje pela manhã caiu uma forte chuva aqui, né, no nosso município, município de Pacajus, mas que alguma providência, é bem verdade, tem que ser tomada nesse sentido. Para que, olha só, os condutores de veículo não sejam os maiores prejudicados. O pessoal passa a cena para a gente, né, pedindo para que a gente faça essa matéria. Está ruim a condição aí, meu chefe? Eu vou, ó, está péssimo, eu vou colocar meu amigo Chiquinho na prefeitura. Não quero não. Chega de sofrimento. Mas aí está complicado, não, mas essa minha pretensão com certeza não é essa, olha só. Aqui o senhor na moto, vários veículos, tem que fazer um verdadeiro maravilhismo para que possam transitar aqui. Transitar aqui, consequentemente, ocorre que por muitas vezes, nessa manobra que ele faz por aqui, cai dentro do buraco, prejudica o veículo. É prejuízo. Dizer o quê? Fazer o quê? Tem que se tomar alguma providência. Sabemos que aqui é uma CE. A CE 253. A CE 253 que liga aos municípios de Pacajus a Cascavel. E assim, gente, dessa forma. Infelizmente, a gente relata e chama a atenção por parte das autoridades. Gente, está um absurdo. Está feia a coisa aqui, Alex Montenegro? Olha só, o pessoal passa ali, para, gesticula e com certeza. Está feia a situação, tentar conversar com mais gente aqui para ver se a gente leva o conhecimento e até mesmo o relato, né? O relato de pessoas que precisam transitar por aqui. Como é que está a situação aí, chefe? Horrível? Aí os taxistas passam também. Está horrível a situação. Está ruim aí? Está ruim navegar por aqui? Vai realmente, aqui está um sofrimento, viu, cara? Quebra carro, quebra... É doido, macho. Eu sou um raqui, quebrei meu carro bem aqui, ó. Já tive vezes aqui já de baixar na Bink, porque é cheio de borracharia. Se não fosse... Beleza. Obrigado pelas tuas informações. Opa! É muito buraco aí, né, chefe? Tem buraco demais, a galera simplesmente aqui conversando, interagindo com a nossa equipe aqui, levando ao conhecimento de todos a situação. Estamos no bairro Croatá, aqui na Avenida Lúcio José de Menezes, no município de Pacajus. Está feia a coisa? E assim, todo dia, o dia todo, olha lá, ali Lúcio, mostra ali a senhora gesticulando, está feia. Como é que está o comércio aí, tá bom? Horrível, né? Está complicada a coisa. A situação, cada dia que passa, atrapalha o comércio, atrapalha os condutores de veículos, que por muitas vezes tem que se deparar, a maioria das vezes tem que se deparar com uma situação como essa. Foram essas as informações. Com imagens de Lúcio Costa e Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto a Ponto na TV.